Nós temos aí hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, debatendo um tema tão importante como é a aplicação do Código Florestal Brasileiro. Não vou ser repetitivo aqui, dizer que é uma lei das mais restritivas do mundo, e também, é claro, a implementação do Cadastro Ambiental Rural. Então, o importante disso tudo, e aqui eu quero agradecer a todos aqueles que vieram dos quatro cantos do Brasil para prestigiar, ou para estar presente nesse momento, onde mostra que a classe produtora, ela quer sim fazer com que nós tenhamos todas as ferramentas para continuar produzindo. E, sem dúvida nenhuma, o CAR é uma peça, é um instrumento fundamental para que todos nós conseguimos estar andando dentro da lei, dentro daquilo que preconiza o Código Florestal Brasileiro. E é claro que os produtores fizeram o seu dever de casa, fizeram ali a sua declaração do CAR. Agora, o importante disso tudo, deputado Sérgio, qual é? Aqui nós temos os agentes, que, sem dúvida nenhuma, vão dar resposta a esses produtores. Nós temos aqui, por parte do governo federal, quem tem o controle e a gestão do CAR. E nós temos também os representantes dos estados, que são ali os, eu diria assim, os executores lá na ponta dessa validação do CAR. Não é razoável que hoje nós tenhamos apenas 1,4% das propriedades rurais hoje validadas. Todas elas ali validadas. Então, isso mostra a necessidade. E aqui, de forma muito assertiva, a FPA, todos os deputados e senadores que já passaram por aqui, essa preocupação, assim como também as entidades representativas, e aqui eu cito as CNA, as federações, a ProSoja, enfim, todas as entidades que representam os produtores rurais, para que nós possamos ter essas respostas. E, acima de tudo, para que nós possamos fazer aquilo que o produtor rural brasileiro muito bem sabe, que é produzir. Produzir alimentos para toda a nossa população, além do que também nós podemos produzir para exportação, para que nós possamos estar ajudando a segurança alimentar de toda a população mundial. E, é claro, o deputado Pedro Lupion, nosso querido amigo, presidente da FPA, já falou aqui das surpresas que nós somos todos os dias aqui surpreendidos. E não diferente, essa noite, na noite, para amanhecer o dia de hoje, nós vemos no Diário Oficial a medida provisória 1127, que realmente ela vai impactar de forma muito forte, muito negativa, no setor produtivo, quando você tem ali a redução do uso do crédito otorgado de piso e cofins sobre todas as cadeias produtivas. Impacto sobre soja, impacto sobre carne, enfim, é isso que tem o governo federal nos reservado no dia a dia. Então, portanto, esse dia de hoje é um dia extremamente importante, é onde nós estamos tratando do CAR, nós estamos tratando da aplicação do Código Florestal Brasileiro, mas também deixar a todos vocês atentos dos movimentos em que todos os dias nós estamos surpreendidos com medidas negativas do governo federal, que ferem e, acima de tudo, que atingem frontalmente o setor produtivo rural. Esperamos que no final do mês, pelo menos, podamos ter alguma notícia positiva no que diz respeito ao plano safra. O plano safra é esse, como já foi dito também, do tamanho e da importância do setor produtivo rural brasileiro. Então, meu, muito obrigado, parabéns a todos os envolvidos e esperamos que possamos sair daqui, pelo menos com a esperança renovada, que nós possamos ter os nossos CAR analisados e validados para que os produtores rurais possam produzir pelo bem do Brasil e, é claro, pela população mundial. Legenda Adriana Zanotto